Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva. Eu acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo o que está acontecendo. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo e você ainda vai ficar ligadaço em tudo o que rola no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, o Douglas me autorizou a dar 10% de desconto a todos os inscritos aqui do canal. É só chegar lá na loja Gotas de Chocolate, que fica no Shopping da Rodoviária, loja 114, no centro de Barra Mansa, falar que viu o vídeo aqui, que é inscrito no canal e que quer 10% de desconto em todos os produtos da loja, que prontamente ele irá conceder esse desconto. Só produto de qualidade, só delícia, chocolate, geleia, bananada, enfim, tudo aquilo que você já conhece, já viu aqui no canal e vai experimentar já no próximo dia, segunda-feira. Assim que abrir a loja, você já vai dar um pulinho lá e já vai aproveitar o desconto, beleza? Não vai se arrepender. Galera, vamos falar de Flamengo, tem mercado da bola, tem notícia excelente, tem várias notícias aqui, então convido a você ficar até o final do vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve de uma vez, deixa like, comenta, se quiser ajudar de maneira financeira, o Pix do canal é canalflanete.com, vou deixar aqui na descrição do vídeo. A primeira excelente notícia é que Rodrigo Caio já recebeu alta, já não está mais no hospital, porém vai continuar em casa tratando da infecção dos pontos com antibiótico comprimido. Ele ficou lá no hospital tomando antibiótico na veia, venoso, agora ele recebeu alta, mas não vai voltar a jogar não, vai continuar tratando com remédio em casa. Depois desse processo, ainda vai iniciar fisioterapia, o cara ficou no mínimo aí uns 15 dias sem mexer a perna. Então o cara não tem como voltar de cara e ainda está tratando com antibiótico ainda, então ele tem que se recuperar dessa infecção nos pontos, fazer fisioterapia, fazer o processo de transição programado para depois voltar. Galera, previsão é lá para março, março, final de março, início de abril, por aí. É aquela mesma novela que foi ano passado todo e pelo vício já iniciou o ano assim. O cara vai até março, abril, praticamente é meio do ano sem jogar. Aí embala... É complicado, galera, é complicado. O Flamengo precisa urgente de zagueiro. Precisava de um, agora precisa de dois. Está difícil. Mas segue o bairro. Hoje, às 19h30, teremos o jogo na Copinha. O Flamengo pegou o Oeste de novo, só que essa fase agora já é eliminatória. Temos que ganhar de qualquer jeito. Se não, já desclassifica. Já teve time aí sendo desclassificado. Com relação aos patrocínios do Flamengo, já tivemos mais um patrocinador que vai deixar a Total, que vem escrito ali debaixo do número nas costas. Já vai também sair, não vai renovar. O Flamengo já estuda aí outro parceiro. A Mois também, que patrocina o Meião, já deixou. O Flamengo não vai renovar também. A gente já trouxe aqui o vídeo anterior. Com relação ao elenco principal, a informação que eu tenho é que a biometria já será implantada na segunda-feira. Segunda agora chegou para trabalhar. Ó, dedinho, dedinho. Tem que estar lá oito da manhã. O Paulo Souza chega antes que todo mundo. Ele chega sete da manhã, já deixa tudo em condições. Quando o jogador chega, já está tudo preparado. O exemplo vem de cima, não tem jeito. E a biometria já vai ser instalada. Agora, chegar ao ponto de ter que botar biometria é porque o negócio está feio. Porque se todo mundo chegasse no horário e o treino rolasse normalmente, eu acho que não precisava. Agora, se está colocando, é porque tem alguma coisa errada. Com relação ao mercado da bola, a gente tem bastante informação aqui. O Flamengo tentando renovar, fechar lá com o Andrés de vez. A princípio, aquele valor do Manchester seria de 20 milhões de euros. Muito mais de 120 milhões de reais. Isso aí não tem condições. Eles querem no mínimo 10 milhões de euros. O Flamengo já está oferecendo algo aí em torno de 7, 8 milhões de euros. Que vai dar aí mais ou menos 50 milhões de reais. Foi o que o Flamengo ofereceu. O Manchester ainda não deu resposta. Dificilmente vai aceitar. Porque é menos da metade do valor que eles pediram. Então, dificilmente vai aceitar. Talvez é uns 10 milhões de euros e ele ainda aceita. Mas, 8 milhões de euros está abaixo. Mas eles ainda vão dar a resposta. Com relação à Rascaeta, teve mais reunião. Já está começando a ficar mais alinhada a essa renovação. O Daniel Fonseca já está, que é o empresário dele, cedendo alguns pontos. E está perto de acontecer essa renovação. De repente, esse mês ainda, ou mês que vem, deve acontecer. O Ilharão, que já recebeu proposta também, do Altarrão. 5 milhões de euros. O Flamengo já negou logo de cara. Mas, se a pedida voltar maior, Flamengo estuda a possibilidade. Michael também, que recebeu uma proposta aí do Al-Ilau. 45 milhões de reais à vista. À vista. Manda o Michael pra cá, já faça o Pix. Flamengo recusou, mas, segundo a informação, o Al-Ilau vai voltar pesado. E, de 45, pode chegar a 70 milhões. Aí, meu amigo, se chegar nos 70, o Flamengo libera o Michael. Isso aí pode ter certeza, que o valor é muito alto. E, segundo informações também, o Flamengo ofereceu aí proposta pro Soteudo. Porém, foi recusado. Ele quer ganhar 1 milhão e 200 mil por mês de salário. Ele vai chegar aqui ganhando mais do que o Arrascaeta. Não tem condições. Não tem condições. Se pagar 600, 700 mil pra ele, tá bem pago. Isso aí é salário de Felipe Luiz. Tá ótimo. Tá ótimo se ele ganhar isso. Agora, quer ganhar 1 milhão e 200? Então, meu amigo, vai ficar onde você tá. Lá no Toronto, tá tudo atrasado. Eles estão devendo 3 milhões de dólares pra ele. Mais de 16 milhões de reais. Isso tudo a possibilidade de liberar o jogador pra ficar livre dessa dívida. Fato é que o Flamengo tá aguardando pra ver se consegue convencer o jogador de vir pra um salário mais baixo sem ter que dar nada pro Toronto. Essa é a ideia. Vamos ver se a gente consegue alinhar isso aí. O João Gomes também vem recebendo proposta aí do Hawaim. Deve oferecer um valor mais alto. Ano passado eles já fizeram uma proposta. Só que por não ter dado ali formas de pagamento convincente, né? No caso deles tem que ser à vista. O Flamengo recusou. Então, se voltar pesado agora. Oferecendo um valor maneiro e batendo o martelo. Tipo do Michael, já vem pra cá com o Pix já. Aí sim, pode ser que o Flamengo aceite. Mas negociar com o Árabe pra pagar depois, o Flamengo já levou cano. Eu não me lembro o jogador agora, mas o Flamengo já levou cano. De Árabe, negócio de deixar pra pagar depois. Então, esse negócio de lidar com o Árabe já tem que ser combinado o valor e faz o Pix de uma vez. Vamos ficar tudo certo. Na pior das hipóteses, igual o Michael, 45 milhões. O Flamengo recusou. Se eles oferecerem 70 pra dar aí 60 na hora e 10 depois, se levar cano, pelo menos já foi 60. Agora, tem que negociar desse jeito. Não tem como negociar coisa diferente. Pra pagar depois na amizade, não dá. Então, galera, o de hoje foi isso. Tô ligado em tudo que tá acontecendo. Quero pedir a vocês aí que se inscrevam no canal Dessa Moral. Se quiser que eu mande salve, é só deixar o nome nos comentários, cidade e estado. Final de todo o vídeo eu mando um salve pra galera. Essa novidade aqui começou ontem. Então, deixa seu salve aqui. Que com o maior prazer, no final do vídeo eu passo. Deixa like, comentário, tudo isso é importante. Compartilha. Isso fortalece, beleza? A ele aí. Bessa, Padrinho. Galera, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.